O que é o pessoal? Para quem não me conhece, meu nome é Alessandro Veranoes Negão. Eu sou do Brasil e eu comecei esse canal para passar meus valores, valores que eu aprendi durante o longo de minha vida. Acontece que faz mais ou menos uns 20 dias que um professor lá da Nova Zelândia resolveu me dar aula e eu resolvi tomar vergonha na cara e resolvi estudar. Então por dia a gente faz ali de segunda a sexta, uma horinha, uma hora e meia mais ou menos de aula, certo? E aí eu vou mostrar para vocês uma parada que eu gosto de fazer para treinar, para treinar minha pronúncia, para ver se eu estou falando legal. Eu quero abrir os meus vídeos, quando eu estiver fazendo os vídeos gringos, eu quero abrir da mesma forma que eu abro quando eu falo em português. Para você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. E para você que já me conhece, que seria mais ou menos um no vídeo de hoje e tal, isso é uma espécie de gatilho para mim. Como eu faço vídeos há muito tempo, muita gente ainda pergunta, cara Negão, por que você ainda faz isso, de ficar se apresentando? Todo mundo já sabe quem é você, mas se eu não faço, é estranho para mim. De vez em nunca eu faço uns vídeos onde eu não me apresento, é esquisito até de eu assistir depois. Então eu preciso dessa entrada. Para você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. E para você que já me conhece, e aí eu entro no assunto. Como é uma língua nova, como é um público novo, então eu pensei em começar como... What's up guys, for you don't know who I am, my name is Alessandro, but I know as Negão. I'm from Brazil, and I'm learning to speak English. Ou seja, praticamente, para você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Eu moro no Brasil, eu sou brasileiro, eu moro no MC, I'm from Brazil, eu moro ou eu sou. Eu sou brasileiro e eu comecei esse canal porque blá, 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 blá. E aí eu... E aí é onde eu entro no assunto. Então vamos ver, vou mostrar para vocês aqui um exercício que eu gosto de fazer. Se liga só. Eu venho aqui no Google Tradutor e eu acho engraçado porque, tipo assim, é um jeito de eu treinar a pronúncia. Agora, o engraçado é como o Google está ouvindo isso, tá ligado? Então eu ponho aqui para gravar, ó. Vamos lá. What's up, guys? My name is Alessandro Baranoa Snegão. I'm from Brazil, and I'm learning to speak English. I started my channel for PASS... To PASS. Eu falei errado. I started my channel to PASS for you, my value. E aí, pessoal? Meu nome é Alessandro Baranoa Snegger porque sou do Brasil e estou aprendendo a falar inglês. Comecei, comecei meu canal para melhor pasta de dente. Aí você vê que eu tô foda pra caralho, né, mano? Vamos tentar de novo. Vamos lá. What's up, guys? For you don't know who I am, my name is Alessandro Baranoa Snegão. I'm from Brazil, and I'm learning to speak English. Well, I started this channel to PASS for you, my values. Values that... Values I did learn for long of my life. Vamos ver. E aí, galera? Vocês não sabem quem eu sou? Meu nome é Alessandro Villanova Cobra. Vai, eu sou do Brasil e estou aprendendo a falar inglês. Bem, comecei, comecei apenas Pernetroopers para vocês, minha Valise. Valise que... Valise eu fiz aprendendo por muito tempo da minha vida. Tá foda, não tá, mano? Na verdade, o que eu quero dizer é, pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro... Aliás, e aí, pessoal, meu nome... Eu não falo pra você que não me conhece. E aí, pessoal, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Eu sou do Brasil, certo? Eu estou aprendendo a falar inglês. E eu criei esse canal para passar para vocês os meus valores. Valores que eu aprendi ao longo da minha vida. Então, vamos lá. Vamos ver se uma hora eu acerto aqui. Porque cada hora ela entende uma coisa diferente. E eu estou começando a achar que tem alguém lá no Google que faz isso de propósito. Vamos lá. What's up, guys? For you don't know who I am, my name is Alessandro. Better known as Negão. I am from Brazil and I am learning to speak English. I started this channel to pass for you my values. Values that I did learning for all along of my life. E aí, galera, vocês não sabem quem eu sou. Meu nome é Alexandra, mais conhecida como Negra. Eu sou do Brasil e estou aprendendo a falar inglês. Comecei este canal pasta de dente para vocês, meu vírus Valise. Que eu fiz aprendendo por mais tempo do meu vida. Tá foda, mano. Por que você não entende o que eu estou falando, sou infeliz? Vamos tentar de novo. Deve ser a voz, deve ser a voz. Por que ela está achando que eu estou falando que eu sou uma menina? Eu falo Alessandro. Porque ela está entendendo Alessandra. Vamos lá, de novo. Um, dois, um, dois, três e... What's up, guys? My name is Alessandro Beranoes Negão. I am from Brazil and I am learning to speak English. I started this channel to pass for you my values. Values I did learning to all along of my life. E aí, galera, meu nome é Alessandro Villanova Snakegoo. Eu sou do Brasil e estou aprendendo a falar inglês. Comecei este canal de pasta de dente para vocês. Meu valor é velos I did aprender por quanto tempo da minha vida. Tá foda, tá foda. My values. Values. My... To pass. To pass. Para passar. Para passar. To pass. Só se eu estou... Mano, será? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tradutor. Tradutor. Ó, meus valores. Meus valores. Ah, não. Meus valores, não. Ai, my values. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver como ela fala. My values. My values. My values. Tá, certo. Agora, vamos lá. Para passar. Para passar. To pass. To pass. To pass. Vamos lá. Vamos tentar de novo. Um, dois, três e... What's up, guys? My name is Alessandro Baranova Cobrava. Será que eu tenho que falar devagar? Vamos falar devagar pra ver. What's up, guys? What's up, guys? My name is Alessandro Baranova Cobrava. I am from Brazil and I am learning to speak English. I started this channel to pass my values, values that I am learning for all along of my life. E, galera, meu nome é Alessandro Negro, sou do Brasil e estou aprendendo a falar inglês. Comecei a passar. Meu colega não tem valor que estou aprendendo. Puta que pariu, velho. O pior é que eu racho o bico com isso. Eu nem sei se fazer isso tá certo, mano. Porque, de repente, eu tô até falando direito, é ela que tá entendendo errado, tá ligado? Mas é mó engraçado você ficar assim. Vamos lá. Vamos de novo. What's up, guys? My name is Alessandro Baranova Negão. I am from Brazil and I am learning to speak English. I started my channel to pass for you. E aí, pessoal? Meu nome é Alessandro, não a Níger Ocidental. Eu sou do Brasil e estou aprendendo a falar inglês. Comecei meu canal. Tá bom. Sou infeliz, viu? Vamos de novo. Ah, é a última vez, mano. Se foi, foi. Se não foi, eu tô achando que alguém no Google que tá me zoando. What's up, guys? My name is Alessandro Baranova Negão. I am from Brazil and I am learning to speak English. I started this channel to pass for you my values. E aí, galera? Meu nome é Alexandra Baranova Negão. Meu nome é Alexandra Baranova Negão. Negão. I am from Brazil and I am learning to speak English. I started my channel. Ah, nem vou continuar. O que ela tá entendendo? E aí, pessoal? Meu nome é Alessandro Baranova Negão. Sou do Brasil e estou aprendendo a falar inglês. Comecei meu canal. Ai, que se foda. Você tá fazendo de propósito. Deve ter alguém feliz lá no Google que tá fazendo este propósito. Deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo aí. E quem que tá errando? Eu ou a moça do Google? Ou se realmente tem alguém no Google que descolou que sou eu e falou, mano, essa é a hora do almoço? Vou zoar o Negão. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. É nóis. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo.